Está muito triste, disse que nunca esperaria uma notícia como essa. Disse que deveria ser proibido o pai enterrar um filho, um avô, enterrar um neto. Ele está bastante emocionado, bastante abatido. Chorou várias vezes, a gente procurou confortá-lo, conversar com ele durante a tarde. E nós estamos vendo, as autoridades estão vendo e discutindo a questão logística para que o presidente possa exercer o seu direito de ver o neto. Por enquanto, ainda não temos essa definição. Tem conversação entre a polícia e o judiciário e a discussão de qual seria a melhor forma e como poderiam ter os meios para garantir segurança para a ida do presidente. A liberação já existe, deputada? Não, ainda não. Ainda não tem liberação porque ela depende exatamente das questões logísticas. O governo do estado já ofereceu aeronave? Ele vai com essa aeronave? Se tiver as questões definidas para a liberação das logísticas, será com a aeronave oficial. Qual é a situação ideal, deputado? Ele sairia amanhã de manhã para visitar, voltaria no mesmo dia? Tudo isso que está sendo avaliado, porque está sendo considerado a questão de segurança, de deslocamento, por isso que ainda não teve uma decisão.